Vocês sabem o que é que eu mostro? O make-off. Mostra o seu corte aqui. Renan tá proibido, você sabe, né? Renan tá proibido, você sabe, né? Que deu essa casa... Cortaria. Cortaria. Renan Fiolini não pode entrar, tá? Suspeito. Não faz meme, não... Se vocês fizeram, o que eu vou fazer é dar risada. Tá rindo. Não, de novo não! Ah não, de novo não, não é possível. Cubim! 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 Vai ter que fazer os body kits. O que você vai vender no surteiro? Entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Serviço mal feito aqui? Se fosse, ia ficar bem pior. Isso que é bom, trabalhar pro hobby. Body kit já tá arrumado. Ah não, velho. Deu usar pra assaltar homens na rua. Aí você ia dar flu e quebrava a mão dele? Fala. Olha lá, começou, Zé, começou já. E show, Diego? Igualzinho! Nada tá bom pra você, né? Não, não. Ele veio lá de baixo, né? É mesmo, é mesmo. Ah? Ah? Ah!